E eu gostaria simplesmente de fazer uma manifestação, aproveitando justamente a importância desse dia para nós, mulheres. Causa muita tristeza observar que mulheres comprometidas com o bem, como as senhoras são, a consciência das senhoras é comprometida com o bem, rezando na cartilha, piamente seguida dos manuais das organizações internacionais que querem promover o aborto na América Latina. As senhoras não representam a mulher brasileira, é preciso dizer isso. A senhora, como membro do Cefêmia, a senhora sabe muito bem a Fundação MacArthur, a importância que a Fundação MacArthur tem na condução dos trabalhos, o porquê que a senhora existe enquanto Cefêmia, qual o papel do Cefêmia. A senhora, como secretária de Políticas Especiais de Ações Afirmativas. A senhora sabe, nos Estados Unidos, o aborto é legalizado até os nove meses, desde 1973. E a maior quantidade de clínicas de aborto se concentram em bairros pobres e negros. Infelizmente, é uma estrutura perversa, uma engrenagem que se forma simplesmente para se legalizar o aborto num país. Infelizmente, secretária, não se tem amor por mulher nenhuma. Não se quer defender. A senhora, talvez, tenha verdadeiramente essa vontade, mas a senhora está numa engrenagem perversa. Porque o dia que a senhora fizer esse trabalho, o trabalho sujo está feito. E quem vai morrer, secretária? 50% das crianças abortadas são mulheres. Vão morrer as mulheres. E, especialmente, crianças negras. Então, eu gostaria, simplesmente, de pedir às senhoras que refletissem se todo um trabalho de uma vida, sério, porque eu acredito de verdade que a consciência seja verdadeira. Mas eu gostaria de chamar, se todo um trabalho de uma vida vale para depois deixar a casa suja, para outras pessoas terem que limpar. Nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado há quase 30 anos, o número de abortos, isso é estatístico, só vem aumentando. É uma prática que se torna corriqueira. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. Só que isso deixa sequelas. Fisiológicas, para começo de conversa. As psicológicas, a gente nem precisa comentar agora. Gostaria só de deixar essa manifestação e pediria às senhoras que representassem as mulheres do Brasil. Não representassem interesses estrangeiros contrários à população brasileira. Que se fizesse com honestidade esse trabalho de defesa da mulher. Nós estamos aqui representando as mulheres. Nós não estamos aqui financiadas. Nós não fazemos parte de movimentos feministas financiados por fundações MacArthur, Rockefeller, Ford, etc. Nós deixamos nossos filhos, trabalho, emprego para vir aqui por conta própria, arcando no nosso próprio bolso para defender a vida. E a gente olha todo um espetáculo bonito na palavra, porque quem conhece a estratégia abortista das fundações internacionais sabe que tudo o que as senhoras estão fazendo é simplesmente promover o que eles dizem. O movimento feminista, infelizmente, está sendo instrumentalizado pelas grandes fundações. A senhora, a doutora Lia, sabe muito bem. Doutora Cláudia, sabe muito bem. Talvez todas saibam. O financiamento pesado que essas fundações têm. Desculpa, a minha manifestação seria essa. Pedir consciência das senhoras para representar a mulher brasileira. Obrigada.